Tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô ótimo, eu tô tão feliz Muito obrigado por vocês que estão ajudando de alguma forma Seja compartilhando, seja dando like Seja fazendo comentário Seja vendo as propagandas chatas Se você estiver ajudando o canal de qualquer forma Que seja, muito obrigado mesmo, fubá, muito obrigado E hoje eu vim contar pra vocês como que surgiu o canal Como que foi a ideia pro canal Como que seria o outro nome do canal Se não fosse fubá Enfim, vou fazer um resumão aqui pra poder contar pra vocês Já que veio um monte de comentários Se vocês estão curiosos, eu vou contar Tomara que vocês gostem, eu não sei se vai ser um vídeo assim Engraçado, mas vão lá, eu vou contar pra vocês agora Quem chegou agora aqui, caiu de paraquedas Se inscreva e quem já tá inscrito Deu seu joinha que eu vou contar agora a história desse canal Era pra eu ter aberto o canal em 2010 Era pro canal ser velho Era pra nove anos, não era pra estar criando pelo O canal já Na época viralizou um vídeo de uma mulher lá de Sorocaba Que ela foi traída pelo marido Daí ela filmou uma conversa dela com a amante Onde que ela conta que ela já sabia tudo Deu treta das duas Sorocaba, interior de São Paulo Uma mulher descobriu que estava sendo traída Confrontou a rival Filmou tudo E colocou na rede E daí eu escrevi uma paródia desse vídeo E convidei o meu amigo pra Contracenar comigo Pra nós abrir um canal Só que daí meu amigo ficou com vergonha E eu fiquei com vergonha de começar sozinho também E desisti Daí depois disso eu nem pensei mais no canal E continuei trabalhando Eu era encarregado numa firma E eu mexia com desenho gráfico essa época E daí deu um dia que eu saí desse serviço Mas saí assim traumatizado, gente Jurando que eu nunca mais queria chefe na minha vida Nunca mais queria ninguém me mandando em mim Olha, vocês trabalham em firma Vocês sabem o desaforo que é E eu passava esse desaforo, gente E daí fui tentando algumas coisas que não deram certo Mas então eu tive a ideia de trabalhar como design gráfico E eu já tinha um computador bom Que era um iMac Eu já tinha comprado alguns anos atrás Porque quando eu trabalhava na firma eu ganhava bem Passava desaforo? Passava desaforo Mas ganhava bem pelo menos Então eu abri uma página no Facebook E comecei a vender meus trabalhos Pergunte se engrenou Às vezes eu conseguia serviço Às vezes não conseguia, gente Mas assim, não dava pra sustentar um mês E um dia eu vendo um vídeo no YouTube Teve uma moça que falou assim Em seis meses eu ganhei 100 dólares E antes de um ano eu comecei a viver do YouTube Aquele dia estrelou meus olhos Falei, gente do céu É só fazer vídeo E eu enfiai na minha cabeça Eu quero viver de YouTube Só que daí eu não sabia do que ia ser meu canal Falei, o que que eu sei fazer? Depois pensando, pensando Eu falei assim, ó Desde criança o povo dá risada de mim Achei eu engraçado Porque, gente, eu não me acho engraçado De verdade Eu não entendo às vezes Do que que vocês dão risada Então eu pensei assim Tá certo Eu vou fazer um canal de humor E eu era tímido Eu era vergonhoso Falei, meu Deus Como que eu vou abrir um canal? Não sabia falar com a câmera Eu não sabia editar vídeo Ah, eu não sabia por onde começar Na minha vida Eu tava assim No mato sem cachorro Mas eu queria dar um jeito De ganhar dinheiro Sem ter patrão O primeiro nome do canal Ia ser Fedeu Borracha Já tava até feito logo, gente Era esse daqui Olha que jeito que era Fedeu Borracha Era porque na época Tinha uns meninos aqui na minha cidade Que quando acontecia alguma coisa assim Inusitada Ninguém esperava Eles falavam Ixi, fedeu Borracha E daí eu achei legal Esse negócio aí E falei Eu vou chamar o canal De Fedeu Borracha Quando eu tava na semana Pra lançar o canal Eu falei Não Eu vou chamar o canal De Fubá Online Fubá Na verdade Não é o meu apelido, gente Fubá é o apelido da minha prima Vanessa Fubá Até que tem alguns vídeos Aqui no canal Junto com ela A Vanessa Fubá Sim é engraçado Só que pergunto Se eu consigo trazer ela aqui Pra gravar vídeo comigo Ela não vem E na minha cidade Assim Fubá É alguém assim Sabe, alguém é Povão mesmo Povão Vocês sabem o que é isso Daí eu coloquei o nome do canal De Fubá Online Mas o meu nome Não era pra ser Fubá Até que no primeiro vídeo Que eu fiz Eu falei o meu nome Só que daí com o tempo Vocês que foram me chamando de Fubá Daí vocês acabaram Me apelidando de Fubá Mas até que gostei A primeira vez Que eu postei vídeo Na minha vida Foi na casa de uma amiga minha Que ela emprestou um quarto Pra mim, gente Eu fiz um tipo de um cenário Pra mim lá Ela foi muito gentil Mas ela tinha uns cachorros E os cachorros tinham uns carrapatos Uns carrapatos não, gente Do céu A casa dela era perdida De carrapato Era carrapato Trepando pelas paredes Assim, ó Parecia pé de jabuticaba Era carrapato demais Eu tava gravando um vídeo Pro seis E os carrapatos E as purgas Tudo trepando pelas minhas pernas Tanto é que os primeiros vídeos Que eu fiz Acho que uns 15 vídeos Que eu fiz Nos primeiros Era fazendo vídeo E parava e se coçava Fazia vídeo E parava e se coçava Eu saia com purga Até pro zóide lá Ai, querido deus, pai No dia 12 de novembro De 2015 Eu postei meu primeiro vídeo Fubá do céu Era o vídeo Que eu falava Sobre má companhia Eu era vergonhoso Vergonhoso Se vocês for lá Ver o vídeo Vocês vão perceber O tanto de vergonha Que eu tinha Mas fiz o vídeo Que eu tava ali Focado no negócio Eu falei assim Não, em seis meses Vou começar a ganhar dinheiro Gente do céu Deu seis meses Nada de dinheiro Na minha vida Olha, eu passei Praticamente dois anos Fazendo vídeo Pra no máximo 100 pessoas Mas enfim Eu tava fazendo vídeo ali Daí eu cortei A gravada A casa da minha mãe O problema da casa da minha mãe É que é uma casa Muito barulhenta Entra e sai Gente a todo momento Mas eu fui Postando vídeo ainda Até que um dia Eu postei um vídeo Que viralizou aqui na região Fiz um vídeo Falando mal Do prefeito Aqui da cidade Só que esse vídeo Eu não tinha postado No YouTube Eu postei no Facebook Porque eu achava Que não encaixava Com o meu conteúdo Hoje que eu posto De tudo quanto é coisa Que virou uma pichinça Esse canal Tem tudo Mas naquela época Eu escolhia O que ia pro canal E daí A hora que eu postei Esse vídeo Foi o primeiro vídeo Meu assim Que eu vi um monte De visualização Deu 30 mil visualização Em um dia Eu fiquei conhecido Na cidade E na região Daí E o prefeito E o vereador Querendo catar Eu por causa disso Gente do céu Ameaçaram Até de passar Com o carro Por cima de mim Vocês acreditam Verdade Gente do céu Vieram atrás de mim Me ameaçaram Que se queria Que eu arrancasse O vídeo Da internet Foi aquele redevú E por causa disso Daí eu arrumei um serviço Que uma pessoa De outra cidade Viu esse vídeo E descobri que eu sabia Editar vídeo Na época Eu não sabia Editar bem ainda Mas eu me virava Já E me contratou Pra trabalhar Na eleição De lá Aqui na cidade Eu não consegui emprego Mas na cidade Vizinha eu consegui Fiquei 3 meses Contratar Lá Fumar do céu Nesses 3 meses Eu parei de postar vídeo Primeiro porque Eu trabalhava demais E segundo porque Eu tava com medo Morri de medo Da turma passar Com o carro em cima meu Daí depois que venceu Esse contrato Eu tava com dinheiro E daí eu aluguei Essa casa Que eu tô aqui hoje Mas pergunte Se a turma assistia Meu canal E daí eu tive que Começar o canal Tudo de novo Gente do céu E fui postando Fui postando E daí eu ia postando O vídeo pra vocês E vendendo meu serviço De design gráfico Na internet Só que nem sempre Dava certo Gente do céu Às vezes eu passava Água, luz Internet E a coisa não tava fácil Olha Teve mês que Meus amigos pagaram Minhas contas O Sidney mesmo Cansou de pagar Contas pra mim aqui Teve mês que Pagaram até meu aluguel E eu tentando Não desistir Gente Tentando não desistir E daí a hora que Eu tava quase desistindo Mesmo eu falei assim Ah eu vou ter que Entregar a casa aqui Eu vou voltar pra casa Da minha mãe Nem que lá não dê Pra gravar a vida E não ia dar mesmo Gente A casa da minha mãe É barulhenta demais Daí chegou a época Da eleição pra presidente E eu consegui um bico Na política de novo E fui trabalhar Ah gente Um mês trabalhando O dinheiro desse um mês Eu fiz virar três aqui Pagando minhas contas Do certinho Quando chegou dezembro O meu computador bifou Ai daí foi o dia Que eu falei Agora eu desisti mesmo Vocês que me acompanharam Os mais recentes Sabe o que eu passei E ficou o computador E eu não tinha dinheiro Pra comprar outro Foi aquele desespero E eu já tava muito triste Porque olha Vou falar bem a verdade Tem hora que eu não sei Que acontece essas coisas Da vida gente Mas olha Na minha aconteceu Daí eu com muita vergonha Mesmo Vergonha maior Fubá do céu De queimar a cara Assim ó Lancei uma vaquinha Aqui na internet E daí um monte de vocês Me ajudaram na vaquinha Pra comprar o computador Na verdade não deu Pra comprar o computador Eu consegui dar entrada No computador Tô pagando até hoje E vou ficar mais uns Dois, três anos pagando Ainda Fubá do céu Porque eu comprei um computador Bão que preste mesmo Custou cinco mil e quinhentos Ai senhor Jesus Já não basta tudo que eu devo Em mal computador ainda Mas eu comprei Quando eu comprei esse computador Que eu fiz o primeiro vídeo Eu arrumei um serviço Pra quem não sabe Eu presto serviço Na câmara municipal Aqui da minha cidade Daí minha vida foi transformando Essa época eu tinha Vinte mil inscritos Gente do céu Olha só Isso porque eu falei mal Do Bolsonaro Na época da política E perdi três Três mil pessoas Me abandonaram Eu não devia ter falado mal Mas a hora que a gente Tá querendo que o canal cresça A gente fala um desespero A gente faz as coisas Que vocês não imaginam Tem vídeo que eu já fiz Do canal que tá postado Que eu não faria hoje Mas a gente faz Pra tentar crescer A vida é assim E daí eu comecei a trabalhar Na câmara Então por causa disso Eu já tinha dinheiro Pra pagar minhas contas Hoje eu tenho dinheiro Pra pagar tudo minhas contas Não paga luxo Gente do céu Eu pago conta de água Luz, internet Aluguel Eu como na minha mãe Ainda que é pra economizar Aqui porque se não Não dá o dinheiro E paga a parcela Do computador E às vezes Quando sobra Eu saio beber Com meus amigos Não gostam de cerveja E daí eu comecei a trabalhar Em fevereiro Como eu falei pra vocês Nessa época eu tinha Vinte mil inscritos E de fevereiro pra cá Chegou 80 mil pessoas Nesse canal Ai, se eu pudesse Eu tava um beijo Um abraço E cada um dos seis E agora parece que as coisas Eu tô engrandando Fubá Se tudo continuar Do jeito que tá Daqui a um tempo Eu vou viver só do canal Entendeu? Se eu ver as coisas Na rua Eu tenho vontade de comer Eu vou lá e cobre como Eu não vou mais Passar a vontade E o melhor de tudo Eu vou realizar meu sonho Que é trabalhar Sem chefe Então falta pouco Fubá Com a ajuda do seis Nós vamos chegar a um milhão Eu acho que quando eu chegar a um milhão Daí vai tá tudo bom Tudo bonito Daí eu quero pegar a celular Gente Eu quero viajar Eu quero fazer esses vídeos Bem legal Quero ir pra tudo quanto é lugar E em todo lugar que eu for Eu vou levar o seis Vou levar a mãe também Coitado A mãe não pode ficar pra trás E levar meus amigos também Porque senão isso fica Lumbriguento E fica de mal comigo Mas é isso gente Eu tentei resumir assim Eu não fui aprofundado na parte Que eu sofri bastante Porque eu sofri muito Gente Eu só não passei fome Porque eu como na casa da minha mãe Ela deixa eu comer lá E só não parei com o canal Porque meus amigos E minha mãe me ajudaram Porque senão o canal Fubá online Já não existia mais Mas se ele existe hoje É porque meus amigos Minha mãe e vocês Me ajudaram muito Então Muito obrigado Eu amo muito vocês Amo muito do fundo do coração Que não seja por causa disso Que vocês não vão ver a playlist Debaixo aqui Escolha uma Ajude Gente do céu Pega um celular dos outros E faz se inscrever Vai na casa da sua família Faça a turma se inscrever Ajude o canal Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assista um dos dois Eu espero que vocês tenham gostado Da história Eu espero que vocês tenham Sorrido demais comigo Sorrindo sempre aqui Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Tomar que eu não tenho esquecido De contar alguma coisa Acho que eu não esqueci não